O prazo para o pagamento do IPVA venceu em março e muitos proprietários de veículos ainda não realizaram a quitação do imposto. E diante desse tempo de isolamento social, o atendimento na administração fazendária está sendo realizado pelos canais de atendimento. O atendimento na administração fazendária durante esse período está sendo realizado através de seus canais de atendimento. Há mudança mais relevante de respeito ao atendimento da EF. Em virtude do Covid e da pandemia, nós não estamos tendo atendimento presencial. O atendimento referente ao IPVA está sendo por telefone ou através de e-mail. E estamos conseguindo resolver todas as demandas por esses meios. E caso as pessoas ainda tenham IPVAs atrasados de outros anos, os proprietários de veículos podem fazer o parcelamento? Sim, o parcelamento está disponível no site da Fazenda, que é www.fazenda.mg.gov.br. O contribuinte pode imprimir as guias do IPVA, guia de licenciamento e parcelar através do site. O contribuinte ainda deve ficar atento aos prazos para o pagamento do imposto. A Secretaria da Fazenda, após realizar cobrança administrativa, não sendo efetiva, ela manda para protesto. Escreve em dívida ativa e, posteriormente, manda para protesto. Então, seria interessante o contribuinte estar pagando, quitando o seu IPVA antes do protesto, para evitar maiores custos. E aqueles que ainda não realizaram a quitação do IPVA deste ano, já podem parcelar a dívida. Quanto ao IPVA deste ano, o prazo para pagamento parcelado, dado a todo o contribuinte, foi de janeiro, fevereiro e março. Portanto, já escoou. A pessoa teria que estar parcelando no site da Fazenda. Haverá uma cresce, uma multa, pelo atraso. Essa multa é de 20%, mais juros, que é mensal e pela taxa Selic.